Sabe quando você acorda com uma vontade incontrolável de fazer uma gambiarra? Então, hoje foi um desses dias. E para satisfazer esse meu desejo incontrolável, esse toca-discos aqui foi minha vítima perfeita. Ele já estava encostado há algum tempo aqui em casa, porque eu nunca consegui ajustar a rotação dele. Como vocês podem ver nesse teste, a rotação, que deveria ser 33.3, está na faixa de 32.5. E em 45 rotações por minuto, o problema se repete. E nos gráficos dá para ver como varia a rotação em função do tempo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu comecei a fazer, ainda não terminei. Eu estou louco para ouvir a opinião de vocês. Acompanhe aí o vídeo. Acompanhe aí o vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal